Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou mostrar um pouco de Chicago Eu tenho que fazer algumas compras aqui E vou mostrar algumas lojas para vocês que eu acho que é interessante Chicago não é uma das cidades mais baratas de se fazer compras Mas eu vou mostrar algumas lojas que eu acho que é interessante E que os preços são mais acessíveis Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua taxa, o seu imposto É diferente, por exemplo, do Brasil Que no Brasil, quando a gente faz uma compra O imposto já está incluso na mercadoria E aqui não, aqui sempre é separado Então muitas vezes você vai na loja, você vê o valor na etiqueta Mas quando você passa no caixa, esse valor vai ser um pouquinho acima Porque tem a taxa Então algumas pessoas às vezes reclamam Fala, poxa, vi lá o valor bem mais barato e agora estou pagando a mais Mas é normal aqui nos Estados Unidos Você sempre vai pagar um pouquinho a mais Mas, enfim, vale a pena Eu acho que tem alguns produtos que são mais baratos do que no Brasil E como também tem muitos produtos aqui que é um pouquinho mais caro Enfim, eu acho que vale a pena se vocês quiserem comprar Fazer compras aqui nos Estados Unidos E especificamente em Chicago Eu vou mostrar essas lojas para vocês E vou mostrar um pouquinho aqui fora também Estou aqui no apartamento E aqui é a nossa vista E eu vou mostrar ali fora também para vocês Chicago Theater Trump Power Estou muito frio aqui fora e eu não estou com um agasalho apropriado Então eu vou ter que entrar Bom, então é isso Vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês as lojas E dá um like no vídeo E compartilha com seus amigos também Que vai me ajudar bastante Tá bom? Então até mais! Bom, então Essa é a irmã pobre Da Gap É a mesma Por isso eu compro aqui Tem várias dela E é super barato Gente, estou aqui na frente de uma bakery Que é a Magnolia Bakery É muito bom Então fica aqui na States A States Trees É muito, muito bom Vale a pena comer um docinho Bom, ali atrás é a Macy's Que tem muita coisa bacana também A loja é enorme, enorme Então todo esse prédio que você viu ali É só Macy's É muito grande A gente fica perdido ali dentro Eu vou mostrar um pouquinho depois também Eu adoro lá na Verdade Tem muita coisa linda Mas é caro Então Vou procurar outras opções mais baratas O que é aqui, por exemplo É, sei lá 100 dólares Na Macy's Vai ser tipo 300 Então vale a pena sim Dar uma passadinha aqui E conferir os preços Aqui é uma loja que eu gosto também Mas às vezes eu não encontro muitas coisas Às vezes a gente tem sorte Vamos ver Vamos ver Bom, Forever 21 é uma das minhas favoritas Porque é muito barato Mas a qualidade Às vezes assim Dependendo do que você compra Lavou uma vez Já era Mas é muito barato Vamos dar uma olhadinha Gente, e essa rua vai longe Então é uma rua gigantesca Que você vai encontrar várias lojas Eu não vou seguir até o fim Porque ela é muito grande Mas quando vocês virem para Chicago Se vocês quiserem Vocês podem andar praticamente a state inteira Que vocês vão encontrar várias lojas Outra rua também Que é muito bacana É a Michigan Avenue Que tem muitas lojas também Ah, eu vou ver Se eu estiver no pique Eu vou lá hoje também Mas se não eu vou outro dia E mostro para vocês E mostro para vocês O que é isso? O que é o TJ Maxx e tem assim de tudo, então tem desde cosméticos, shampoo, maquiagem, bolsas, tem assim uma variedade muito grande, roupas, e eu gosto mais do TJ Maxx e a Marshalls, então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns preços, que assim, coisas de marca, tipo Michael Kors, Kate Spade, qualquer marca, assim, ela não vai ser tão barata, né? Mas aqui é uma das lojas que são mais baratas do que você comprar originalmente, like, tipo, da própria loja, tipo, se você for lá na loja da Michael Kors, por exemplo, você vai encontrar muito mais caro. Música 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 Bom, aqui é nossa loja. Música 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 Música